Música Pessoal, tudo certo com vocês? Professor Robson, modalidade cross-training Projeto FADEMP 2021, Prefeitura Municipal de Lorena Quarto treino de cross, tá? O treino mais difícil, duas partes técnicas de LPO Uma ginástica de solo em transição e nosso carro de corrida, beleza? Vamos lá, bastão ou cabo de vassoura Primeiro exercício da parte técnica Agachamento em overhead Aqui Lembra? Movimento do agachamento Bastão acima da cabeça Cotovelo estendido Ombro ativo, beleza? 20 repetições, ok? Deadlift, terra Subir Flexão no joelho quadril Bastão Passando Encostando Na coxa E na canela Peito pra fora Beleza? 20 repetições E 8 burps Subir Beleza? E corrida Vamos aumentar? 400 metros de corrida De rightu 2 Fr Parte